Não são poucas as atrações que o público encontra no Parque do Peão de Barretos, que hoje é o espaço que melhor retrata o estilo country no país. Porém, se tem algo que realmente é a marca registrada do público estimado em um milhão de pessoas no período da festa, é o estilo de se vestir. Com enorme expansão em todo o país, o country só faz aumentar o número de novos consumidores, que aliás surgiram em consequência das festas de peão e rodeios espalhados por todo o Brasil, sendo os seus seguidores adeptos da calça jeans, principalmente as apertadas, botas, chapéus de cowboy, camisa, manga longa, xadrez ou lisa, com cinturão e fivela, além da música country nacional e norte-americana, tornando-se mais do que uma maneira de se vestir, um modo de ser, viver e agir. E entre as notáveis empresas que atendem a este público, pode-se destacar a Haddad, que foi fundada no dia 11 de agosto de 1986, sendo uma empresa à época de fundo de quintal, na qual o seu proprietário, com suas habilidades em serigrafia, desenvolvia artes para brindes em geral, atendendo às necessidades de conhecidos. E com muito trabalho e competência, veio a ampliação do negócio, tornando-se referência. E hoje, a marca é vista nas camisas dos promotores da festa dos peões e até do presidente da república, que veio a Barretos e ganhou uma camisa, sendo a marca também encontrada na equipe da Vale TV Barretos. Ainda sobre a Haddad, em seu início, ela teve como atividades iniciais a confecção de bonés. Porém, depois, o portfólio de produtos da marca foi crescendo a cada ano, seguindo as necessidades do mercado consumidor, e atualmente, a Haddad vem desenvolvendo produtos com novas tecnologias de jeans e lycra, visando o conforto de seus clientes.